Sem resenha acústico! Sem resenha acústico! Sem resenha acústico! Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amado E tão sério E selvagem 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 E veja o sol nessa manhã Tão cinza A tempestade que chega é da cor dos teus olhos Já sonhos Então me abraça forte Me diz mais uma vez Que já estamos Distante de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Não tenho medo do escuro Nem foi tempo perdido Nem foi tempo perdido Somos tão jovens 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 Tão jovens